Nós vimos que quando o cordeiro quebra o quinto selo, há uma tremenda conversa, como agora antes dele quebrá-lo. Para nós lermos a quebra do quinto selo, antes dele ser quebrado, é o que eu chamo de um extremo privilégio que é um tesouro. Porque vocês podem imaginar que se você não estiver preparado para a vinda do Messias, e então o quinto selo é quebrado, você tem apenas duas opções, ou adorar o anticristo ou ser decapitado. Deixe-me colocar melhor para vocês, que se vocês perderem de adorar Jesus agora, da forma apropriada, em santidade e justiça, nesta hora, antes que o arrebatamento de fato aconteça. Se você perder de fazer isto, então vocês que amam a Jesus, que não podem adorar o diabo, vocês serão aqueles cujas almas estarão debaixo daquele altar, tendo sido decapitados. um tempo muito histórico, e é por isso que eu estou feliz que eu testemunhei a quebra dos primeiros quatro selos, e eu estou conversando com vocês, eu estou tendo este diálogo, este discurso com vocês, em um tempo quando o quinto selo ainda não foi quebrado. E nós vimos, eu vou ler novamente aqui, a nossa escritura principal durante todas estas semanas que nós temos examinado o Apocalipse, capítulo 6. E agora, nós estamos no versículo 9 a 11, e ele diz, quando o Cordeiro abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, e do testemunho que eles deram, que eles mantiveram. Então vocês podem imaginar, que se alguma coisa acontecer com vocês, e faz com que vocês não se preparem para o arrebatamento, e você se encontra em meio a grande tribulação como estes santos, então você pode ver, que até mesmo pela palavra de Deus que nós estamos lendo aqui, você vai ter que ser decapitado. até mesmo o testemunho de Deus, para eles sustentarem, para eles sustentarem o testemunho da salvação de Jesus, você vai ter que ser morto. E é por isso que ontem, esta parte apenas até agora, a palavra de Deus e o testemunho que eles sustentaram, Apocalipse capítulo 6, e ontem, eu abri um pouco mais, e eu perguntei, o que é isto que eles pregaram, que fez com que o falso profeta os matassem? o falso profeta que vem para executar a agenda do anticristo, o falso profeta, e eu disse, sim, mas há uma outra igreja, sentada na besta, ela está montada na besta, e o Senhor me mostrou, foi surpreendente como Ele falou comigo repetidamente, eu acho que até três vezes até agora, a respeito dessa igreja, a besta deita, ela tem muitas cabeças, eu vejo muitas cabeças, eu não sei se são quatro cabeças de leopardo, uma cabeça grande de leão, e muitas outras cabeças, e a besta, ela se deita, e então, aquela mulher com uma saia, uma mini saia muito curta, eu não quero compartilhar detalhes, porque vocês podem entender errado, mas eu sei como que ela se parece, e então ela sai da besta, então ela novamente sobe e senta na besta, aquele dia também, fielmente eu vim ao vivo na rádio para vocês, mas é espantoso, que a besta até mesmo se deita para ela, para que ela possa subir, montar, ou descer, é surpreendente, é tremendo, aquele tipo de aliança, aquele tipo de confederação, aquela aliança iníqua, só pode significar que ela quebrou a aliança dela com Jesus, e nós sabemos que essa igreja, aquela igreja da qual ele está falando, é a igreja apóstata, que está crendo nas mentiras neste tempo, quando você vai naquela igreja, você vê as vestes das mulheres, é inacreditável, as vestes das mulheres naquelas igrejas, ninguém as restringe, ninguém as repreende, entretanto elas são como ovelhas sem pastor, então você sente tristeza por elas, e os jovens estão em muito pecado sexual, naquelas igrejas, e então agora, nesta grande tribulação aqui, o que você vê? Você vê aqui, que aqueles que estão pregando a justiça, eles são mortos, e ele diz muito claramente naquela escritura de Apocalipse capítulo 6, que eles foram mortos e decapitados por causa da palavra de Deus, na verdade, ele dá a razão pela qual eles foram mortos, pela palavra de Deus e o testemunho de Jesus que eles sustentaram, e ele diz que eles sustentaram, quando você os vê usando a palavra sustentaram, significando que outros não puderam sustentar, outros quebraram o testemunho, por causa da pressão do momento, a perseguição do momento, outros saíram fora por causa da experiência e da conveniência e decidiram seguir todos os outros e adorar a besta, então, esta escritura aqui, esta quebra do quinto selo, é extremamente muito importante para a igreja hoje, para a igreja aqui hoje, porque nós estamos lendo isto antes do quinto selo ser quebrado, a profecia que ainda não se cumpriu, eu sei que estes quatro cavaleiros, eu vi os selos quebrados, e eles vão ser muito ativos durante a tribulação, eles também estão alertando a igreja agora, eles estão dizendo, veja, nós os atores, nós os principais, que vão estar ministrando durante a tribulação, nós já estamos aqui, e para o cavalo preto, você vê que a economia global já desmoronou, o maior desemprego já está acontecendo globalmente, se você ver, abrir os noticiários, você vai ver que as companhias aéreas já dispensaram seus, toda a frota das companhias aéreas estão no chão, e eles já dispensaram os seus funcionários, tudo está acontecendo globalmente, eles já estacionaram as suas frotas, os bancos, as diferentes companhias, as fábricas, então você pode dizer que o cavaleiro do cavalo preto já está em ação, ninguém precisa te dizer isto, porque você pode ver, que é o coronavírus, te diz que o cavaleiro do quarto cavalo já está aqui, até mesmo, se eu mesmo que eu não tivesse dito para vocês, mas vocês veem, eu vim e disse para vocês, eu disse para vocês, que cuidado agora, o cavaleiro do cavalo amarelo foi liberado, e você vê, que agora quando ele é liberado, o nome dele é morte, você quase pode assistir aos seus noticiários e dizer que ele está por aqui, morte, 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 morte em toda a terra, ele aprisionou os quatro cantos da terra com morte, e eu estou falando a respeito de centenas de corpos mortos sendo coletados, recolhidos todos os dias, em todos os países, um acidente de ônibus, quando acontece um acidente de ônibus, 20 pessoas morrem, há um lamento nacional, até a bandeira é baixada, mas agora você está falando do primeiro mundo, 913 corpos mortos, 830, 500, 600 mortos, você pode dizer que o cavaleiro do cavalo amarelo já está correndo por aqui, então, os quatro cavaleiros, eles estão alertando, eles alertam a igreja, a geração, o povo, a respeito desta hora e desta dispensação, eles estão alertando vocês, eles estão dizendo cuidado, o nosso ministério é na tribulação, mas veja, nós já aparecemos para cumprimentar a terra, mas eu estou dizendo que além deste alerta, que além deste alerta, a quebra do quinto selo, vai trazer um alerta mais grave, mais específico, um alerta mais específico, mais sério, um alerta mais crítico, por quê? Porque ele está dizendo para uma geração, cuidado, se você não entrar no arrebatamento, veja, aqueles que vão tentar adorar, estão debaixo do altar, foram mortos, e é por isso que eu achei que o quinto selo traz um alerta muito sério, porque ele está dizendo que quando o selo foi quebrado, ele viu aqueles que foram martirizados, é respeito de martírio, aqueles que foram martirizados, e ele diz, há duas razões pelas quais eles foram mortos, número um, pela palavra de Deus que eles leram e pregaram, número dois, pelo testemunho da salvação de Jesus que eles tinham, e ontem eu levei vocês um pouco mais para ver o tipo de palavra que eles pregaram, o tipo de palavra que eles pregaram, e eu perguntei, o que foi que eles pregaram para que o anticristo matá-los, assassiná-los, assassiná-los, decapitá-los, o que foi que eles pregaram, e nós lemos no livro de Isaías 44, 43, nós lemos de Isaías 34, e as escrituras como Zacarias, que falam a respeito do Senhor vindo para redimir Israel. Uma das escrituras que eles devem ter lido, que João deve ter lido, é João 3, 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho unigênito para morrer pelos seus pecados, para que todo aquele que nele crer, e se arrependa, e receba-o, como Senhor e Salvador, não vai perecer, mas terá vida eterna. O anticristo vem para se opor a Cristo. Então, quando você começa a exaltar Jesus, você só pode esperar que ele vai te decapitar. Eles devem ter lido Apocalipse 19, que diz que o Messias virá com uma espada e vai golpear o anticristo e os exércitos do mundo, e vai golpeá-lo usando a espada da sua boca. Você pode até dizer as escrituras que eles vão pregar para que eles sejam mortos, mas ele está dizendo o testemunho, significando apenas confessar que você é nascido de novo. Se você confessar isto, você já vai ser morto. Ai, que tempo terrível! Vocês viram o poderoso alerta que o Senhor dá para vocês? O Senhor dá um alerta muito poderoso, neste tempo, antes que as coisas fiquem tardes demais, Ele está te alertando, Ele está dizendo que vocês têm uma oportunidade real aqui. Se vocês amam adorar Jesus, então Ele está dizendo, Obedeçam, arrependam-se, e recebam-o, e andem em injustiça, e entrem na segurança do arrebatamento. Porque a Bíblia diz, porque o próprio Senhor descerá do céu, e Ele diz, Ele mesmo, o próprio Senhor, para levar a igreja, Ele mesmo. Então, é tão importante que Ele venha a Ele mesmo. E é por isso, povo abençoado, eu pensei que este seria um alerta tão importante para o povo da terra. Porque Ele está dizendo, por favor, por favor, apenas esteja ciente que a perseguição é insuportável. E então, você vê, mais tarde, Ele disse ontem, no versículo 10, que eles clamaram em alta voz, até quando o soberano Senhor, santo e verdadeiro, até quando não julgarás os habitantes da terra, e vingarás o nosso sangue? Então, foi-lhes dito para esperar um pouco mais, até que o número dos seus conservos se completasse. Os seus irmãos e irmãs, que seriam mortos assim como eles também foram. E nós vimos muito cuidadosamente ontem, que por causa disso, este selo, que estas almas, que vão estar debaixo do altar, em outras palavras, pessoas que também estarão pregando, durante a grande tribulação, o avivamento que vai acontecer durante a grande tribulação, aqueles que vão ser o fruto daquele avivamento. Quando o juízo da ira de Deus está mais furioso, Ele diz que eles serão zelosos, eles podem suportar qualquer perseguição. E então, nós vimos o alerta que o Senhor está dando para esta geração, e Ele estava dizendo, por favor, perseverem. Ele está dizendo literalmente, perseverem. Porque vocês têm uma geração que é intolerante com a dor. Eles são intolerantes com a dor. A tolerância deles é muito fraca. Ai. Então, Ele está dizendo, que no tempo quando eles estiverem sendo perseguidos, e permanecendo firmes com Jesus, durante a grande tribulação, aquele tempo, a igreja já terá sido levada, o povo santo terá sido levado no arrebatamento. A terra inteira caiu. Haverá muito poucas pessoas santas naquele tempo. O Espírito Santo terá sido levado embora. Aquele que detém o anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o filho da destruição, agora, este que o detinha foi removido, tirado do caminho. E por causa disso, agora o anticristo vai com toda a força, sem nenhuma restrição. Totalmente sem restrição. Então, você imagina que agora Ele está restringido. Entretanto, o domínio da iniquidade está persistindo. O Espírito do anticristo está em toda parte. Vocês podem imaginar o tempo, quando agora Ele não será mais restringido. E você pode ver a forma como o mundo está caminhando. As coisas vão quebrar até o ponto em que todas as nações estarão ansiando por um poderoso líder, um superlíder que vai liderar toda a terra. Você pode dizer, e vocês estão vendo que estes santos que foram decapitados, eles permaneceram com Jesus quando o sal da terra não está na terra. Que pelo menos poderia neutralizar a malignidade e a perversidade na terra. a luz do mundo foi retirada naquele tempo. O que significa que é toda uma dispensação de escuridão, de trevas. Então, é surpreendente aquilo pelo qual estes santos passam para adorar Jesus. É tremendo. E é por isso que eu achei que seria uma lição muito importante para dar para esta igreja atual. porque eles estão essencialmente dizendo que quando eles receberam Cristo, eles ficaram muito chocados que uma graça tão maravilhosa poderia existir para a humanidade. E é muito chocante que na maior fúria, em meio à maior tribulação, o Deus Todo-Poderoso ainda avança a sua graça. Eu estou chocado. Ele ainda faz o último chamado. Ainda tem alguém aqui que quer passar para este lado? Ele pergunta. E todo aquele que se arrepende recebe a salvação no meio do maior juízo como nós vamos ver. A ira de Deus derramada sobre a face da terra. Então, Ele ainda está avançando a sua graça para aqueles. A última chamada, a última chamada para aqueles que quiserem. A última chamada, alguém quer? A última chamada antes que eu feche a porta. Aleluia! Que Deus tão gracioso que mesmo em meio à sua ira, Ele se lembra da compaixão. Ele se lembra da misericórdia. Ele se lembra da graça. certamente, a solicitação pelas almas dos homens. E então, você vê um tremendo momento e a lição que vem de lá. E ontem, nós também lemos no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 8, não 5, 8, 35, 34, 35. Deixe-me checar para vocês. Marcos, capítulo 8, nós vimos muito claramente, nós vimos muito claramente, 34 a 38. Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 9, capítulo 8, capítulo 8, capítulo 8, capítulo 8, capítulo 8. versículo 35. Versículo 35. Versículo 35. Quando chegar o tempo, eles serão decapitados e as almas deles estão debaixo do altar. Eles perderam as suas vidas. Eles literalmente viveram esta mensagem, esta instrução do Senhor. eles são os seguidores de Jesus. Eles são os discípulos. Eles são como Cristo, a semelhança de Cristo. Porque Jesus também perdeu a sua vida para ir para o céu, para ressuscitar como uma forma de mostrar para nós o caminho. E então ele diz, em João, capítulo 14, versículo 4. Vocês conhecem o caminho para onde eu estou indo, significando, perder a sua vida na cruz. É por isso que ele diz, leve a sua cruz, perca a sua vida e depois que você perder a sua vida, então você retomará, você a salvará. E ele diz, por amor a Jesus e por amor ao Evangelho. E isto é exatamente o que está escrito lá, que estes cristãos aqui, estes santos, que são aqui no quinto selo, foi isso que eles fizeram. Aleluia! Então isto é espantoso, então. Porque agora, você descobre que eles viveram aquela escritura de Marcos, capítulo 8. e então a pergunta que eles estão projetando para você, igreja, é, vocês amaram já Jesus o suficiente para perder a sua vida por Ele? Em outras palavras, eles estão perguntando, que tipo de salvação esta geração tem? Porque esta geração, eles vieram para a igreja, recebem Jesus, mas é como se uma parte de você, do seu passado, permaneceu em você. se você estava cobiçando mulheres antes de nascer de novo, cobiça sexual, que é pecado sexual, então você descobre que eles estão na igreja, eles continuam cobiçando. Então, este quinto selo está projetando uma pergunta muito séria para uma geração. Que tipo de salvação vocês têm? Porque o tipo que nós temos é que quando nós descobrimos um tesouro, nós enterramos ele no terreno, no campo, voltamos lá, vendemos tudo e compramos esta terra onde nós o enterramos. É tão precioso que nós temos que renunciar a tudo e nós ficamos maravilhados, nós ficamos maravilhados, nós ficamos maravilhados que o Senhor pode dar uma salvação tão preciosa para o homem mortal, até o ponto em que eles rejeitaram tudo em suas vidas e agarraram isto como a única coisa que eles têm. Então, nós vimos bastante ontem, mas hoje eu quero andar passo a passo e começar a avançar a conversa do sexto selo. Eu quero ter uma conversa a respeito do sexto selo. Tire-me do ar por um momento. eu vou falar agora a respeito do sexto selo. O que é que o coronavírus está alertando esta geração? E uma vez que vocês estiverem conectados, me deem um positivo e nós vamos continuar. Então, eu quero lidar com o sexto selo passo a passo para que nós possamos avançar este alerta que o coronavírus está dando para uma geração. Então, para que nós possamos avançar este alerta que o coronavírus está dando para uma geração. É surpreendente, povo abençoado, o sexto selo agora. Depois que vocês ouviram a conversa, o grito, o clamor das almas debaixo do altar. É como se quando nós nos movemos do quinto e entramos no sexto selo, que o Senhor algo repentinamente muda. Me parece que, mas, como se o Senhor respondesse para os santos. quando Ele respondeu para os santos, então, foi-lhes dado que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos e irmãs, que seriam mortos assim como eles foram. Apocalipse 6, 11. Então, me parece mais, me parece mais como se naquele tempo em que Ele está falando, Ele está retirando o Seu povo, aqueles que estavam sendo perseguidos no meio de todos aquilos, é como se Ele os levasse embora antes que viesse aquela coisa terrível sobre a terra. E agora, vamos abrir na escritura do sexto selo, o povo abençoado. Eu vou ler Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. E Ele diz, eu observei quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como um tecido de crina negra. toda a lua tornou-se vermelha como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. o céu foi se recolhendo como um pergaminho como um pergaminho um rolo enrolado e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Ai! Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos e todos os homens, quer escravos, quer livres, eles se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas e eles gritavam as montanhas e as rochas caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do cordeiro da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Versículo 17 de Apocalipse, capítulo 6. Pois o grande dia da ira deles chegou e quem poderá suportá-lo? Então, esta é uma escritura muito poderosa que fala muito poderosamente para uma geração que está bem na minha frente aqui e eu creio que não há uma geração melhor para a qual esta geração deve ser líder do que esta geração deste tempo presente. porque por muito tempo como enquanto os cavaleiros do Apocalipse estavam correndo pela terra trazendo juízo coronavírus e todas as outras coisas, crise econômica global, os terremotos e a crise econômica global. Todos ainda estavam negando, eles ainda não queriam acreditar, eles não queriam acreditar que isso estava vindo do Senhor, eles não queriam acreditar que era o Senhor julgando-os, por quê? Porque eles foram criados e eles tinham sido criados e educados por um evangelho doce que diz para eles, oh, Jesus é maravilhoso, ele é seu amigo, ele é o seu irmão mais velho, você pode brincar com ele, por muito tempo, eles estavam tratando Jesus como um irmão e não como Deus, e é por isso que eles são muito complacentes em termos de aderir às instruções do Senhor. E eles sempre creram que o Senhor é gracioso, ele não pode julgar ninguém. E entretanto agora, eventualmente depois de todo este tipo de argumento e debate, quem trouxe o coronavírus? Quem trouxe este terremoto? por que você está julgando o mundo? Isso significa que Deus parou de ser um Deus amoroso? Depois de todo este debate e argumentos como esta geração está fazendo, então repentinamente o Cordeiro quebra o sexto selo. E então a verdade é aberta de uma forma muito chocante porque quando a verdade se abre é espantoso porque ele diz eu observei enquanto o Cordeiro abria o sexto selo e houve um grande terremoto e eles estavam acostumados com terremotos quando o Senhor me envia e eu golpeei o México com um terremoto e quando as pessoas veem este tipo de terremoto eles ficam aterrorizados algumas vezes eles até perguntam será que isso é o Senhor realmente não Deus é muito amoroso não nós estamos vivendo na dispensação da graça então eles têm as suas próprias posições eles têm os seus próprios argumentos para sustentar a posição deles e estes argumentos foram tingidos foram misturados pelo inimigo eles foram pintados pela apostasia do dia a falha em levar Deus com gravidade ou a falha em entender que o nosso Deus Jehovah o Deus de Israel ele tem zero tolerância ao pecado a falha em perceber que Jehovah o nosso Deus é um Deus santo e ele requer do seu povo que eles também sejam santos e ele diz sejam santos porque eu sou santo e você vê isto nesta geração também em toda a terra eles jamais levaram Deus com gravidade como um Deus que julga eles sempre pensam que Deus vai entender mas eu quero dizer isto que vai chegar o momento quando o Senhor deixa muito claro aqui a misnoma o mal entendido e o Senhor vem para dizer que quando eu trouxe a graça eu nunca jamais eu eu intencionei que eu o Senhor sou pecaminoso quando eu trouxe a graça nunca eu jamais impliquei que agora eu abaixei o meu padrão de santidade e ele vem para provar para o mundo que ele é Deus porque esta trivialização de Deus desta forma Jehovah Yahweh meu amigo é o que foi dado foi o que deu a luz a esta esta fé misturada esta mistura de fés globalmente como como vocês ouçam comparar o grande Deus de Israel com outros deuses como vocês ouçam então vocês veem o perigo desta escola de pensamentos desta posição e então finalmente o Senhor vem para provar para a terra inteira que ele é o criador que ele criou todos os homens e ele pode fazer com eles como ele quiser então ele vem para o mundo e quando o selo é quebrado o sexto selo um terremoto massivo acontece um terremoto global onde toda a terra é sacudida violentamente não tem para onde correr ai vocês estão acostumados com o terremoto do chile o terremoto do haiti o terremoto no méxico o terremoto de sinchuan o terremoto na rússia o terremoto no irã o terremoto no nepal no monte everest e você diz ah isto está acontecendo lá lá longe mas este aqui há um globo inteiro este é o terremoto como nenhum outro este é o pior terremoto que já aconteceu desde a criação e não tem para onde correr e ele sacode violentamente o dono da criação ele agora está fazendo com a sua criação o que ele quiser da forma como ele quer ele está provando para o mundo e para satanás e para os seguidores de satanás o mundo secular que o mundo foi criado por ele que a terra é do senhor e que ele pode fazer com que a terra o obedeça e o adore e ele pode fazer com a terra da forma como ele quiser ai então agora o senhor fez uma coisa perfeita ele me ajudou muito e é por isso que ele me trouxe antes antecipadamente para preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias porque quando eu vim antes do arrebatamento acontecer neste tempo quando eu estou aqui antes de eu entrar no ministério depois do arrebatamento vocês me viram comandar terremotos e eles aconteceram com a minha língua tremendos inacreditáveis terremotos então vocês estão começando lentamente a entender o senhor está começando a decodificar ele está começando a desvendar para vocês para que vocês possam entender porque muitas vezes vocês ouviram que estes dois mega profetas vão ser principais agentes principais durante a outra dispensação depois do arrebatamento eles serão os jogadores principais estes são os duplos que vão confrontar um outro duplo e muitas vezes vocês ficaram pensando como como eles vão fazer isto como que eles vão subjugar a terra para ouvir a eles quando a terra agora vai estar adorando Satanás eu estou feliz que o Senhor já nos trouxe antecipadamente para preparar o caminho do Messias e então nós começamos a executar o nosso ministério em uma escala menor durante este tempo neste outro lado antes do arrebatamento e vocês podem ver o tipo de terremotos que eu fui por todo o globo comandando para vir e golpeando as nações com eles golpeando as nações com isto com estes inacreditáveis e históricos terremotos então você pode dizer que na tribulação e na grande tribulação parte da forma como eu estarei batalhando os dois estarão batalhando contra o anticristo e o falso profeta e fechando a terra que está adorando Satanás vai ser chamar ferir a terra e então trazer a existência o mais histórico terremoto que vai sacudir literalmente cada ser vivente na terra e é um terrível terremoto é um terremoto chocante e global muito muito violento e muito mortal e novamente vocês veem agora quando as pessoas estão em desobediência então ele golpeia a terra com pragas de enfermidades daquela forma ele vai aprisionar a terra inteira e vai provar para a terra o poder deles porque Deus diz eu darei o meu poder e a minha autoridade aos meus dois profetas eu darei a eles o meu poder então no meio de toda aquela confusão do anticristo não vai acontecer sem que o senhor estabeleça a posição de que ele é Deus você até pode ver pelo coronavírus para fechar a terra inteira você pode dizer a autoridade que eles possuem então isso te diz até mesmo como que eles vão operar lá depois do arrebatamento porque então eles são capazes de também avançar a agenda de Deus quando toda a terra está sem a graça mas ele diz mais para frente aqui ele diz que o sol vai ser coberto como se coberto com um saco de crina preto vai parar de dar luz vai se tornar escuro e o sol tornou-se escuro como um saco de crina negra e vocês sabem que o pano de saco feito desta crina do pelo de bode ele normalmente é quase impermeável muito repelente ele é quase que algo que repele a água a prova d'água isto significa que vai mergulhar a terra em trevas se você for na internet agora enquanto eu estou falando você vai na internet você vai descobrir que algumas daquelas profecias a respeito do meu envolvimento no período da tribulação e já estão na internet eu acho que eu dei há muitos anos atrás porque eu já vivi aquele tempo as profecias do tempo da tribulação e da grande tribulação vocês se lembram recentemente em Kisumo quando eu chamei a antiga nuvem de Deus para vir Jehovah Yahweh meu único amigo e ele fielmente veio diante da vista de todos a maior maravilha desta geração e ele me coroou onde eu estava acima da tenda então olha isso agora imediatamente depois disso então a profecia que eu dei antes eu acho que foi dia 8 de dezembro de 2019 tornou-se ela se cumpriu no dia 26 de dezembro mas se você ouvir as palavras daquela profecia quando eu disse agora pela minha língua pelas palavras da minha língua eu comandei o sol e eu fechei o sol para não dar luz na terra então você vê eu disse num dia especial quando nós estávamos comemorando a vinda do nosso senhor jesus no dia 25 então no dia 26 de dezembro aconteceu uma eclipse todos os planetas se moveram o sol se moveu e eles bloquearam o sol e vocês veem agora naquela situação se você seguir aquela profecia cuidadosamente vocês não veem que é um protótipo deste sexto selo porque eu disse seria coberto totalmente como coberto por um saco negro de crina negra porque é que o espírito do senhor me fez falar isso ele queria identificar os servos para vocês os servos que estão envolvidos depois do arrebatamento da igreja e ele está dizendo que naquele tempo este é um tempo terrível o juízo de Deus agora intensifica para para que quando o sexto selo é aberto então um terremoto global enorme sacode a terra violentamente e muito mortal e muito muito destruidor destrutivo algumas cidades desaparecem então ele diz que o sol se torna negro a lua se torna vermelha como sangue vermelha como sangue vermelha como sangue e ele diz que naquele tempo ele diz a respeito das estrelas que as estrelas do céu caem sobre a terra eles caem do céu para a terra de cima do céu agora se você checar uma das profecias que eu dei por volta de dois anos atrás eu falei a respeito do desmoronamento dos corpos celestes e eu descrevi alguns deles batem uns nos outros e eles se quebram alguns deles batem uns nos outros eles se chocam e quebram e alguns deles ameaçam demolir a terra e lembre-se que o Senhor naquela profecia me leva lá em cima e eu empurrei as estrelas de neutrons e eles e elas se chocam e pá e elas violentamente sacodem todo o universo as galáxias e alguns dos planetas e das estrelas saem fora das suas órbitas elas pulam fora das suas órbitas e eles vêm ameaçadoramente em direção à terra e eles vêm em direção à terra de uma forma ameaçadora para se chocar com a terra e eu vejo alguns deles vindo e passando aqui alguns deles é um planeta quebrado é como se a estrela de neutrons tivesse se chocado com ele e então há um pedaço enorme aqui como cristal como muito brilhante como cristal e naquele tempo o senhor me coloca na terra então eu já vi o terror eles ficam aterrorizados as pessoas ficam aterrorizadas que eles vão demolir a terra haverá terror na terra vai aterrorizar o globo inteiro todos vão chorar gritar então eu vou poder dizer para eles este é o senhor esta é a profecia que eu dei é o é o senhor que está fazendo isto com vocês porque vocês se recusaram a se arrepender e receberem cristo jesus como senhor e este é um tempo tremendo ele diz como figos verdes caindo da figueira e ele continua dizendo que as montanhas as montanhas vão se derreter e as ilhas os montanhas e as ilhas vão se mover da sua posição isso é um tempo de terror cada montanha e ilha serão removidas foram removidas do seu lugar vocês entendem o poder destes dois profetas e é por isso que eu estou feliz que o coronavírus está alertando vocês a respeito disso o coronavírus está dizendo para esta geração que se você já está aterrorizado pela morte há o maior terror vindo quando as estrelas vão cair na terra haverá um terror as montanhas vão sair da posição as ilhas vão desaparecer serem deletadas para uma geração que ama a terra tanto e é o amor do mundo que bloqueou os de encontrar Jesus impediu o amor ao mundo para uma geração que amou as coisas do mundo tanto o Senhor me enviou aqui para te alertar para dar a você um alerta que ai de vocês que estão amando e apegando-se as coisas do mundo confiando nas coisas do mundo ai de vocês porque está chegando o tempo quando o Criador da terra vai demolir tudo e ele vai trazer vocês a vergonha para uma geração que amou muito as coisas do mundo o amor ao mundo é a razão pela qual eles não podem ver Cristo então a mensagem que está vindo do quinto selo que vocês amaram suas casas nesta terra vocês tem amado as suas propriedades vocês tem amado o que quer que seja que vocês tem na terra que os impede de encontrar Jesus eu estou aqui para dizer para vocês que os principais daquela dispensação já chegaram e eles já fizeram colidir as estrelas de neutros e não apenas uma vez e sacudiram a terra como um pedaço de papel isso é chamado ondas gravitacionais e ele está dizendo que o Senhor vai vir e vai destruir tudo que te impediu de encontrar Jesus como que vocês pegam um pouco de terra e cozinha e transforma em um tijolo e corta algumas pedras e constrói uma casa a partir do solo e das pedras e da madeira que o meu Deus fez o meu Deus criou e então depois que vocês fazem isso então vocês constroem suas casas e dizem que não há Deus vocês dizem nós estamos vivendo bem então vocês não creem em Jesus a quebra do sexto selo está alertando uma geração que há de vocês que rejeitaram Jesus que rejeitam a Deus que rejeitam o reino de Deus e confiam naquelas coisas da terra que são perecíveis destruição está vindo e vocês serão todos colocados em vergonha eu já vivi naquela dispensação eu já vi aquele tempo quando as pessoas estavam andando com as suas mãos na cabeça assim tudo que eles tinham foi destruído vocês entendem e ele diz que será terrível e se você descobrir na América nos Estados Unidos da América eles dizem não nós não cremos mais em Jesus não escreva Jesus nestes computadores nestas ruas na Europa não nós não cremos mais em Jesus não escreva Jesus nestes banners e você pergunta por que? porque não somos modernos não somos desenvolvidos mas uma grande demolição está vindo a terra e ele vai jogar fora todos os avanços humanos o modernismo ele vai jogar fora ele vai envergonhar este mundo pós-moderno ele vai provar para vocês quem é o dono da terra e ele vai provar para vocês que todos e tudo tem que se submeter a enormidade de Deus Yahweh ai que geração que tempo e ele está dizendo que Yahweh não vai ter onde esconder e que não vai depender não vai importa se você é um rei ou você é um escravo se você é um homem normal ele diz os poderosos os príncipes os grandes os escravos os pobres todos eles estavam correndo procurando um lugar para se esconder o Senhor está dizendo aqui no sexto selo que se você não usou a minha criação a minha criação para me adorar para adorar Jesus agora eu estou vindo para demolir tudo para que eu possa ver o que vai sobrar para vocês ai que tempo eles estão dizendo ele está dizendo que eles vão procurar um lugar para se esconder os reis eles vão dizendo para as montanhas chamando as montanhas caiam sobre nós e esconda nos mas eu estou tão feliz que eles estão dizendo caia sobre nós e esconda nos esconda nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro finalmente eles estão reconhecendo aleluia o sexto selo o livro de eclesiastes eclesiastes ele diz o seguinte eclesiastes capítulo 1 ele diz que poderosa mensagem vindo do coronavírus alertando uma geração dizendo para eles que as coisas estão prestes a ficar piores que Jesus nunca prometeu nada bom a respeito do futuro deste planeta ele disse as coisas vão ficar extremamente piores antes de melhorarem que a terra será destruída e você pergunta mas por que é isso que eles não querem receber Jesus não porque eu sou um médico você é um médico um cirurgião você sabe que nós médicos não acreditamos em Deus nós acreditamos em experiências empíricas agora olha onde é que os médicos se encontram agora eles não podem lidar com o coronavírus eles estão gritando eles estão começando a entender que há um poder mais elevado há um ser mais elevado há um médico mais elevado que para eles eles são limitados até um nível mas este médico mais elevado permitiu para eles abriu para eles um pouco mas há um médico mais elevado ai antes de lermos eclesiastes fecha um pouquinho aqui então nós estamos em eclesiastes capítulo 1 eu vou ler versículos 1 a 4 quando vocês estiverem prontos nós vamos ler eclesiastes capítulo 4 versículos de 1 a 4 ele diz vaidade de vaidades diz o pregador vaidade de vaidades tudo é vaidade e ele diz que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol uma geração vai outra geração vem mas a terra permanece a mesma para sempre ele diz nós sabemos que a terra vai ser destruída eventualmente mas aqui ele está levantando um ponto muito importante para esta geração a geração da providência a geração da lucratividade eles são tão presos no trabalho 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 ir para o trabalho todos os dias e não há nada errado de ir trabalhar você tem que ir trabalhar a bíblia diz que você tem que ir trabalhar e ganhar o seu sustento sim entretanto como é que vocês priorizam o trabalho até o ponto em que vocês jogam fora Jesus o criador do universo olha agora quando eu falei a profecia do coronavírus e eu golpeei a terra as pessoas não podem mais ir trabalhar então repentinamente agora eu posso chegar até vocês em suas casas agora os seus governos fecharam vocês nas suas salas e repentinamente então você entende que há um ser mais elevado há alguém maior do que trabalho 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 e o nome dele é Jehovah e ele nos enviou Jesus o precioso amado do céu agora olha isso veja isso repentinamente você não pode mais ir nas suas companhias empresas de computadores você não pode ir nos muitos lugares onde vocês trabalham e muitas vezes vocês disseram ou vocês vejam que eu eu bebo álcool não posso nascer de novo eu não posso ir na igreja porque todo sábado é o dia mais 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 ocupado para nós que temos bares agora olha há um toque de recolher a noite inteira e todos os bares foram fechados as pessoas não são não lhes é permitido nem se reunir lá repentinamente vocês precisam de Jesus e ele diz Mateus capítulo 6 ele diz o seguinte Mateus capítulo 6 ele diz a partir do versículo 19 ele diz não acumulem para vocês tesouros sobre a terra onde a traça e a ferrugem destroem e onde ele diz e onde os ladrões arrombam arrombam e furtam pois onde estiver o seu tesouro aí também estará o seu coração veja isto agora povo amado povo abençoado esta é a mensagem que a quebra do sexto selo está trombeteando para esta geração de prosperidade a geração da providência a geração que abandonou Deus ele está dizendo que até mesmo as igrejas o amor pela propriedade pelas coisas e dinheiro e a produtividade e as coisas do mundo bloqueou a adoração deles misturou-se com a adoração deles e corrompeu o acesso deles a Deus é por isso que quando o coronavírus vem eles não são nem capazes de dizer que é o Senhor que está fazendo isto eles começam a amarrar o coronavírus e amaldiçoar o coronavírus e amarrá-lo ai a apostasia do mundo corrompeu a adoração então a quebra do sexto selo então quando Deus vem para destruir a terra e tudo que nela há ele essencialmente está dizendo que o que finalmente vai importar é que vocês acumulem para si mesmos tesouros da salvação de Jesus dentro da glória ele diz vai ser um dia muito triste quando acontecer a quebra deste selo esta é a mensagem que eu estou passando vai ser um dia muito triste para vocês que deram tanto valor às suas coisas na terra ai como é que você pode pegar a obra do criador e você pega a criação dele a sua criatura e adoram a criatura a criatura a criatura em vez de adorar o criador em vez de adorar o criador vocês adoram a criatura o criador Jeová ele criou a criação as criaturas para facilitar vocês leiam o livro de Gênesis para ajudar a igreja para ver a maravilha de Deus para ver o poder a grandeza de Deus para ver o amor de Deus para ver o cuidado de Deus para ver a comunhão de Deus e então para atraí-los para mais perto de Deus mas esta geração se esqueceu do criador e adorou a criatura e agora ele está vindo nesta tremenda mensagem do sexto selo ele diz ele está vindo para demolir a terra e para provar para vocês a soberania de Deus que ele pode fazer com a sua criação como ele quiser e tudo isto tem um objetivo o foco é aqueles que rejeitaram Deus então vocês descobrem que não tem opção para o homem você não pode dizer ah eu rejeitei Jesus então eu vou sair e viver eu decidi sair e viver numa zona neutra absolutamente não o Senhor possui a terra ainda e ele vai fazer o que ele quiser com ela e se você ler agora o livro de Eclesiastes capítulo 1 versículo 11 Eclesiastes 1 7 Eclesiastes 1 7 ele diz o seguinte Eclesiastes 1 7 Eclesiastes 1 7 ele diz quando eu chegar lá eu vou ler 1 1 1 eu vou encontrar para vocês amém Eclesiastes capítulo 1 versículo 11 ele diz ninguém se lembra das gerações que vieram antes e aqueles que ainda virão não serão lembrados não serão lembrados por aqueles que vierem depois deles então vocês gastam muito tempo para criar legados e impressões para serem lembrados 2 Coríntios a mensagem que está vindo da quebra do sexto selo 2 Coríntios capítulo 10 2 Coríntios 4 17 17 18 2 Coríntios capítulo 4 17 18 porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles então nós fixamos os nossos olhos não naquilo que nós vemos mas naquilo que não é visível pois aquilo que é visível é temporário mas aquilo que não é visível é eterno olha isso agora então qualquer que seja sofrimento qualquer que seja a tribulação a perseguição você não pode dizer ó Senhor ó todos os meus amigos eram pessoas muito materialistas eles todos se eu tivesse que receber Jesus eu seria despedido do meu trabalho ele está dizendo que não há desculpa para focar não há desculpa para falhar de focar na eternidade dentro do céu o livro do salmo 102 observando o efeito da mensagem que está vindo desta grande demolição que vai acontecer na quebra dos selos a mensagem que está falando para esta geração que amam tantos os seus prédios as suas casas eles gostam de tudo da terra e eles querem ficar aqui para sempre eles querem viver aqui para sempre eles estão vivendo como se eles nunca fossem morrer ai algumas vezes vocês tentam falar com eles a respeito de Jesus e você vêem a grande desobediência eles estão até mesmo prontos para blasfemar de Deus como se isto fosse inaceitável para eles ai e você fica pensando ai acaso eles não sabem que este mundo vai chegar no fim vocês estão caluniando os poderosos profetas de Yahweh até que um dia este mundo vai chegar ao fim e os juízos de Deus vão começar eles vivem como se eles não fossem morrer então o Senhor está dizendo na quebra do sexto selo que há uma grande demolição da terra deixe primeiro dar para vocês este sonho deixe-me dar este sonho eu acho que eu vim ao vivo no ar se eu não vim agora estou ao vivo mas eu acho que eu vim no ar e está no Youtube e o que acontece é isto o arrebatamento aconteceu e então escuridão densa cobre a terra e à medida que a escuridão cobre a terra então eu vi os dois profetas se dividirem assim então um deles acendeu acendeu o fogo e o outro acendeu o fogo e eles estavam indo como um tsunami enquanto eles estavam indo as cidades estavam desmoronando com massivos terremotos terremotos massivos sacudindo a terra eles chamaram massivo terremoto para golpear a terra e quando eles estavam andando em meio à escuridão as pessoas estavam correndo eu acho que eu falei no ar já está no Youtube e eles faziam ai eu acho que eu sei onde eles estão onde eles estão eles estavam ferozes e Deus do céu desde o céu Deus Yahweh neste evento particularmente aqui este selo Deus Yahweh Deus Pai desde o céu ele gritou ele disse rei rei eles estão demolindo a terra eles estão demolindo a terra as pessoas estavam correndo um massivo histórico terremoto terremoto golpeou a terra e então eles estavam se movendo assim com o fogo aceso e a segunda parte daquele sonho então o Senhor veio em um lugar eu não vou dar detalhes então ele veio ele veio com o outro eu que estava a minha esquerda assim e eu fiquei deste lado e então uma enorme oliveira enorme cresceu sobre mim e foi todo o caminho até o céu e do outro lado uma enorme oliveira cresceu sobre mim novamente até o céu então eu pude ver as duas oliveiras se se eu não me engano foi entre 20 e 25 de fevereiro de 2018 se eu não me engano por favor chequem na internet eu me lembro o dia hoje deixe-me dar os maiores detalhes então quando as duas oliveiras estavam assim então eles falaram com uma voz uma única voz esta voz que está falando com vocês cada um deles falando mas eles falavam ao mesmo tempo o mesmo com a sua voz porque o senhor veio e ficou lá na sua coluna que você viu em Kisumo ele ficou lá deixe-me abrir mais para vocês deixe-me abrir alguns segredos a mais para vocês então quando as duas oliveiras agora cresceram chegaram até o céu enormes 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 eu não sei quão grandes elas são talvez do tamanho desta casa e também daquele lado lá enorme então a glória de Deus ficou bem na frente assim então depois disso eles falaram um falou mas os dois falaram ao mesmo tempo uma única voz falando ao mesmo tempo diante do senhor e eles falaram deixe-me revelar hoje senhor tu és tão santo senhor tu és tão santo três vezes e então eu acordei estes são os tempos nos quais nós estamos vivendo então eu já vi o meu envolvimento naquela dispensação é surpreendente saber o futuro e então ler aqui e descobrir que você está envolvido aqui agora vocês entendam porque que eu tenho profetizado e chamado terremotos mas eles estão dizendo que ai de vocês que confiaram nas coisas do mundo porque o senhor está vindo na sua vingança para demolir destruir a terra então ai de vocês e ele diz aqui salmo 102 versículos 25 até o 28 ele diz no princípio tu firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos eles perecerão mas tu permaneces eles envelhecerão como veste como roupas tu os trocarás e eles serão jogados fora mas tu permaneces o mesmo e os teus dias os teus anos jamais terão fim os filhos dos teus servos terão habitarão na tua presença os teus descendentes serão estabelecidos na tua presença o Deus eterno que o homem pode escolher como que o homem pode escolher coisas temporárias quando eles tem uma oportunidade aqui de escolher o Deus eterno o Deus eterno como que o homem pode confiar nas coisas do mundo em vez de confiar no Deus eterno esta é a mensagem da quebra do sexto selo parem de confiar nas coisas do mundo elas vão chegar ao fim mas o Senhor permanece para sempre o nome dele é o eterno Daniel capítulo 7 versículo 14 ele diz Daniel 7 14 ele diz foi lhe dado autoridade eu vou começar do 13 na minha visão à noite vi e alguém diante de mim era semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens dos céus ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença e foi lhe dado autoridade glória e soberania poder soberano sobre todos os povos e povos de todas as línguas o adoraram o seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído é isso que o Senhor está dizendo para esta geração ele está dizendo o mundo vai passar e ai de vocês que confiaram nas coisas da terra o Messias cujo domínio lua dura para sempre ele vai quebrar o sexto selo e vai demolir a terra mas aqueles que confiam no Senhor eles viverão para sempre aleluia aleluia para sempre eles viverão para sempre mas aqueles que confiam nas coisas do mundo ai de vocês vocês vão permanecer lá demolidos e irão para o inferno que esta geração pode rejeitar Jesus ai isso é chocante aquele cujo domínio permanece para sempre cuja autoridade e glória e poder é para sempre onde você precisaria ser um gênio é óbvio você escolhe Jesus para que quando o coronavírus vier você vai dizer aham para mim eu tenho Jesus se eu morrer eu vou para o céu se eu ficar eu sirvo o Senhor vocês entendem a mensagem da quebra do sexto selo a demolição da terra 1 Coríntios capítulo 6 abram comigo imediatamente 1 Coríntios capítulo 6 que linda mensagem hoje é terça-feira em uma terça-feira à noite e chegando até as suas casas e há tanto nós estamos limitados pelo tempo 1 Coríntios capítulo 6 versículo 9 ele diz o seguinte ele diz acaso vocês não sabem que os perversos acaso vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus não se deixem enganar nem os imorais sexualmente imorais nem os idólatras nem os adúlteros nem homens que têm sexo com homens nem passivos nem ativos nem ladrões e nem avarentos nem alcoólatras nem caluniadores dos poderosos profetas do Senhor nem trapaceiros herdarão o glorioso reino de Deus ai e vocês são uma geração tal que abandonou a Deus vocês abandonaram o Senhor e escolheram o mundo e a sua perversidade e entretanto é tão lucrativo seguir este Deus eterno você só pode ganhar Colossenses capítulo 3 povo abençoado Colossenses capítulo 3 a mensagem que está vindo da quebra do sexto selo do rolo de Deus dentro do céu e é uma profecia que ainda não se cumpriu e o Senhor está dando a vocês urgência para agarrar essa oportunidade porque a mensagem está vindo para esta geração em um tempo eles confiaram nos seus importantes hospitais de câncer eles confiaram nos seus avanços médicos nos Estados Unidos no Canadá onde mais no mundo inteiro na Europa top cirurgiões eles confiaram nas coisas do mundo eles confiaram na sabedoria do homem e eles esqueceram do Senhor o seu próprio criador e então o Senhor me levou a ferir a terra com o coronavírus e então agora o avanço deles foi jogado no lixo para dizer para eles que vocês ainda precisam de Deus voltem para o Senhor Ele é o provedor da sua vida Ele é o Senhor que te cura o teu defensor aquele que tem cuidado das suas nações em uma base diária te acordando de manhã dando a vocês o sopro de vida e todos sempre voltam para casa seguros exceto por um ou dois quando o momento deles chegou mas agora o vírus está trazendo novecentos corpos mortos por dia Ele está dizendo aproveite tire vantagem disto aquelas coisas que vocês confiam que faz com que vocês rejeitem Jesus elas vão ser demolidas elas serão destruídas e Ele diz aqui em Colossenses capítulo 3 de 1 a 7 e Ele diz portanto se já ressuscitaste com Cristo procurem as coisas lá do alto aonde Cristo está assentado à direita de Deus pensai nas coisas que são lá do alto e não nas coisas terrenas porque vocês morreram e a sua vida agora está escondida com Cristo em Deus e quando Cristo que é a sua vida aparecer no arrebatamento em outras palavras então vocês também aparecerão com Ele em glória aleluia e vamos sair deste mundo e estarão no reino da glória para sempre não haverá mais morte aleluia Ele diz coloque os teus olhos coloque os seus corações coloque as suas mentes não o Messias que está vindo como vocês podem ver este mundo está sendo demolido pelo Senhor ei se você quer voltar para a terra eu tenho novidades para você há um novo céu e uma nova terra que estão vindo quando não haverá mais pecado então por favor obedeçam ao Senhor sigam os mandamentos do Senhor e Ele continua dizendo portanto faça morrer tudo o que pertence a sua natureza terrena imoralidade sexual impureza cobiça desejos malignos e ganância que é idolatria é por causa destas coisas que a ira de Deus está vindo está vindo na tribulação é por causa destas coisas então vocês fiquem fora de lá vocês já morreram para estas coisas e vocês estão esperando por Cristo de onde quer que vocês estejam sintonizados em todos os Estados Unidos em todo o Brasil em toda a Europa Austrália África e Ásia Nova Zelândia a Hobart Island a ilha Hobart as ilhas Salomones as Filipinas não importa de onde que vocês estão sintonizados esta mensagem da quebra do sexto selo está te dando uma outra oportunidade de escolher Jesus e de escolher a vida eterna o Senhor está usando este selo para falar com uma geração e Ele está dizendo para vocês que vai ser mais sábio é mais prudente que vocês escolham a vida eterna que esta terra e tudo aquilo no qual vocês confiaram são perecíveis elas serão demolidas pelo dono da criação quando Ele vier para julgar o pecado e Ele diz o livro de Tiago capítulo 4 povo abençoado esta linda mensagem quando o cordeiro quebra o sexto selo ah e então a demolição começa o cordeiro quebrando o sexto selo o livro de Tiago capítulo 4 4 e 5 vocês geração adúltera vocês povo adúltero vocês sabem que a amizade com o mundo significa inimizade contra Deus vocês povo adúltero acaso vocês não sabem que a amizade com o mundo significa inimizade contra Deus portanto qualquer pessoa que escolhe ser amigo deste mundo torna-se um inimigo de Deus ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz que o espírito que habita em nós tem mais que o espírito que habita em nós tem ciúmes como você pode ler uma escritura dessa para esta geração que desenvolveu uma amizade tão grande com o mundo eles raramente podem receber o evangelho a amizade desta geração com o mundo é tão grande que até mesmo aqueles que nascem de novo você ainda pode ver o mundo misturado na salvação deles eles são casados eles se casaram com o mundo eles se casaram com o mundo e eles descobrem que é tão difícil se divorciar do mundo e ele está dizendo que o nosso Deus tem apenas uma pista de mão única para o céu como as almas que vocês viram clamando em alta voz na quebra do quinto selo e se vocês quiserem vir a mim onde eu estou sejam meus discípulos vocês tem que perder as suas vidas ele está falando do preço que será pago que vocês tem que receber a salvação nos termos de Deus é isso que ele está dizendo aqui o livro de romanos capítulo 12 povo abençoado enquanto nós avançamos a mensagem que vem da quebra do sexto selo uma tremenda mensagem que é a mensagem correta para a hora correta para a geração correta a geração que viu a criação de Deus e a providência de Deus provisão e abandonou a Deus e eles adoraram a benção em vez de abençoar o abençoador entretanto Abraão quando ele descobriu o Senhor Jesus como Melquisedeque que o introduziu ao Deus Altíssimo o Senhor Jeová meu amigo quando Abraão o descobriu foi um amor tão grande pelo seu Criador pelo seu abençoador até o ponto em que ele desejou sacrificar a benção para poder adorar o abençoador até o ponto em que ele escolheu sacrificar a benção para adorar o abençoador para adorar o abençoador ele estava disposto a sacrificar Isaac para poder adorar Jeová mas vocês tem uma geração que escolheu a benção e eles estão adorando-a e abandonaram o abençoador o poderoso Deus de Israel ai meu amigo eu desejaria que vocês o descobrissem vocês teriam encontrado paz paz eterna até mesmo em meio ao coronavírus então o coronavírus que eu falei e trouxe a existência e profetizei e então se cumpriu está falando de uma forma poderosa que a vida nesta terra é muito temporária não importa em qual nação você esteja está vivendo é muito perigoso é muito perecível você não pode confiar nisto e a quebra do sexto selo reenfatiza exatamente isto então o coronavírus está dizendo confie em Deus o provedor da vida e ele diz povo abençoado no livro de romanos capítulo 2 ele diz não se conforme com os padrões deste mundo mas antes sejam transformados pela renovação das suas mentes então vocês poderão provar e aprovar qual é a vontade de Deus a sua boa e agradável e perfeita vontade para vocês aí é isto o que a demolição na quebra do sexto selo está dizendo para um povo ele está dizendo o livro de Isaías capítulo 40 Isaías 40 nós vamos ler Isaías 40 versículos 6 e 7 6 e 7 ele diz uma voz uma voz diz clame e eu pergunto o que hei de clamar que toda a humanidade é como a relva e toda sua glória é como as flores do campo a relva murcha e cai a sua flor porque o sopro do Senhor sopra sobre eles para longe o povo certamente não passa de relva veja o coronavírus o que ele fez com a terra ele está afirmando que a vida nesta terra é como a relva hoje você está saudável amanhã você caiu e foi já se foi e ele está dizendo portanto confie no Senhor que é eterno e ele é capaz de te dar vida eterna ai este é o significado do sexto selo a quebra do sexto selo e ele está dizendo 1 Pedro 1 Pedro eu vou ler o capítulo 1 1 Pedro capítulo 1 versículo 24 ele diz o seguinte ele diz porque toda a carne é como a erva e toda a glória do homem é como a flor da erva a erva seca e a sua flor cai e por que então o homem se comporta como se ele não fosse morrer por que então o homem se comporta como se ele é a exceção da regra por que então que esta geração se comporta como se eles fossem viver aqui para sempre rejeitando o evangelho rejeitando a fonte das águas vivas a vida eterna as águas vivas e ele diz para uma geração perversa e cansada sobrecarregada com peso e cansada com morte do coronavírus do coronavírus e ele diz que o mesmo que o profetizou está dizendo que assim diz o Senhor venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês a próxima escritura povo abençoado Mateus capítulo 5 então o que é que o Senhor está dizendo ele está dizendo você não tem que ler esta escritura eu já a enfatizei para vocês Gênesis capítulo 19 Sodoma e Gomorra eles confiaram no mundo nas coisas do mundo e um dia foi demolido pelo Criador cada escritura que eu li para vocês mas aqui alertou uma geração uma geração materialista que quando eles são abençoados pelo meu Deus então eles abandonam o Senhor e focam na benção ele está dizendo que quando o Cordeiro abriu o sexto selo ele demoliu demoliu a terra e ai de vocês que tem confiado na terra e nas coisas da terra então o Senhor está dizendo que vocês precisam viver uma vida focada no celestial agora e uma vida focada no celestial é a vida do verdadeiro cristão e esta vida ela faz com que este cristão viva muito certo e com certeza de que o juízo de Deus está vindo número dois a partir deste entendimento que a ira de Deus está vindo faz com que o cristão focado no celestial mais devotado em ser santo em viver uma vida santa e ele diz que Deus está dizendo que o cristão focado no celestial está muito consciente que o juízo está vindo que o mundo está chegando ao fim ele então vai lutar ele vai tentar viver emulando imitando o caráter do nosso Senhor Jesus o caráter de Deus ele diz que aqueles de vocês que nasceram de novo e foram iluminados a respeito da vinda do juízo de Deus na grande tribulação então vocês passam a aceitar o sofrimento temporário nesta terra agora é aceitável para vocês como nós lemos em 2 Coríntios 4 17 e 18 que este sofrimento temporário é nada comparado com a glória que está vindo a sua vida quando você entrar no reino do céu então eles aceitam o sofrimento e a rejeição aqui e ali ele está dizendo que todos aqueles que são nascidos de novo iluminados agora e que estão conscientes que a terra vai ser demolida eles vivem as suas vidas como discípulos de Jesus e ele está dizendo que eles não são egoístas eles foram libertos da desobediência a Deus eles crucificaram o mundo eles foram libertos do mundo e ele está dizendo que aqueles que não são libertos eles não têm relacionamento com Deus e então estes que nasceram de novo eles vão evitar estas pessoas porque eles têm relacionamento com Deus que aqueles que estão perecendo serão demolidos juntamente com o mundo eles não têm relacionamento com Deus ele está dizendo eles são mais apegados com as coisas do mundo eles têm valores mundanos eles comprometem a sua moral falta para eles a vida espiritual eles não têm temor de Deus eles não têm sabedoria eles não querem se comprometer com a santidade eles estão sempre titubeando o Messias está vindo povo abençoado então amanhã eu vou começar a falar com vocês a respeito da grande tribulação e quando as dores de parto começam a acelerar já é 10 horas da noite agora aqueles de vocês que querem receber Jesus em todo o mundo que este seja um chamado global do altar vamos envergonhar o diabo e dizer para ele que agora nós somos mais sábios nós escolhemos Jesus repitam depois de mim e diga essa simples oração diga poderoso Jesus eu me arrependo nesta noite e me aparto de todo pecado e te recebo em minha vida como meu Senhor e meu Salvador e te peço Jesus para entrar na minha vida eu te dou as boas vindas no meu coração para transformar a minha vida e estabelecer a santidade dentro do meu coração e estabelecer o fogo do Espírito Santo no meu coração e mantenha o meu nome no livro da vida batiza-me com o Espírito Santo e comande os meus passos em direção ao glorioso reino do céu no poderoso nome de Jesus hoje eu nasci de novo se você disse esta oração você agora nasceu de novo eu te dou os parabéns e eu encorajo vocês a pegar uma bíblia não pegue uma bíblia mormon nenhuma outra bíblia pegue uma bíblia que está escrito a bíblia como NVI King James esse tipo de bíblia amplificada e comece a ler a partir do livro de João capítulo 1 e faça um telefonema hoje compartilhe com alguém diga sabe de uma coisa eu nasci de novo nesta noite e se eu morrer eu vou estar no reino da glória no céu e vou viver a vida eterna e certifique-se de que você vai achar tempo quando a quarentena acabar e o isolamento acabar então seja batizado em completa imersão dentro da água vá a uma igreja que ensina a bíblia não uma igreja católica não uma igreja mormon não o testemunho de Jeová não no SDA vai a uma igreja pentecostal que ensina a bíblia quando a quarentena acabar eu os abençoo em nome de Jesus pai no poderoso nome de Jesus preserva os todos para o glorioso reino do céu que esta massiva colheita esta colheita global possa entrar no glorioso reino do céu e traga alegria ao reino do céu e seja o fruto da cruz que vai pôr um sorriso sobre a face de Jesus muito obrigado shalom muito obrigado obrigado meus amigos louvado seja Hashem obrigado